E aí, turma boa! Tudo bem, meus amores? Hoje eu voltei e pra falar com vocês sobre tendências. Nesse vídeo eu vou trazer três acessórios de cabelo que está fazendo aí a cabeça da mulherada, que são scrunchies, que nada mais é que um elástico revestido de tecido, tiara turbante, que é um arco com um nozinho aqui no topo, e reclipes. Aqui no canal eu já ensinei a fazer mais dois modelinhos que eu vou deixar linkado aqui no card pra vocês assistirem também. Mas antes de ir pro vídeo, não esquece de se inscrever no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, de deixar o like, de comentar, de compartilhar com suas amigas. A lista de todos os materiais e o link das minhas outras redes sociais você vai encontrar aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você aprendeu e fez alguma coisa que eu ensinei por aqui, posta, me marca e usa a hashtag, Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Cortei duas trilhas de tecido, uma medindo 60 por 8 e a outra 48 por 8. A menor eu dobro ao meio, na largura e depois no comprimento. Junto as duas pontas e corto fazendo um bico. Eu faço um bico bem alongado. Veja que aí no início eu deixo um centímetro. Fica assim. Depois na tira maior, eu passo cola em todo o comprimento e dobro ao meio. Dou apertadinhas pra colar bem e deixo secar. Na que tem o bico, eu passo cola da metade pra o final do bico, dobro o tecido e pressiono. Repito o processo na outra ponta, passo cola no bico e deixo um espaço de mais ou menos 4 dedos no meio. Deixo secar e essa abertura vai servir pra mim auxiliar a desvirar o tecido. Eu usei uma tesoura pra desvirar. Vai ficar assim a pontinha e eu faço o mesmo do outro lado. Depois na abertura que ficou no meio, eu dobro, passo cola e pressiono o tecido por cima. Deixo secar. Pego um elástico e um grampo de cabelo. Na tira maior que eu fiz, eu vou passando o grampo com o elástico por dentro. No final, eu corto o excesso do elástico. Dou vários nozinhos. Nó simples mesmo. Dou vários pra ficar bem firme. Corto o excesso do elástico e dei uns pinguinhos de cola pra me certificar que esse elástico não vai soltar. Depois, eu pego uma parte do tubo e vou colocando por dentro da outra. Aí eu passo cola e pressiono pra fechar essa abertura. Deixo secar. Depois de seco, eu pego a outra tirinha com a pontinha e dou um nozinho por cima daquele acabamento que ficou por baixo. E vai ficar assim. Escolhi dois tecidos e vou precisar desse molde. Eu dobro o tecido ao meio. Coloco o molde por cima. Bem na ponta do tecido, onde eu dobrei. E faço a marcação com uma caneta em gelo. Recorto o molde nos dois tecidos. Depois eu vinco bem o tecido que vai ficar por baixo. E dobro ao meio. Do meio para o lado direito, eu marco 6cm. E 6cm também pro lado esquerdo. E faço dois pequenos piques nessa marcação. Veja como fica. Do lado direito do tecido, eu venho passando cola pano nas bordas. Que é cola pra tecido. Passo por todo o comprimento do avesso do tecido. Veja que a pontinha, o biquinho, eu não passo cola. Venho com o tecido de paetê e colo o lado direito por cima do lado direito. Posiciono e pressiono para fixar bem. Na pontinha, eu vou fazer uma bainha. Então, eu passo um pouquinho de cola e dou uma dobradinha pra dentro. E faço o mesmo processo do outro lado. Um pouquinho de cola e faço uma pequena bainha pra dentro. Vou esperar secar. Depois de secar, eu vou desvirar esse tecido. Então, eu utilizei uma tesoura pra me auxiliar. Eu pego a pontinha do tecido e vou empurrando por dentro do tubo. Até sair na outra ponta. Puxo. Desviro todo o tecido. Olha os furinhos que a gente fez. Agora, eu vou dar um nó. Um nozinho simples. Vou dando esse nozinho e arrumando. Pra o nozinho ficar do lado do paetê. Que é o lado que eu quero que fique pra cima. Vou arrumando. Eu dobro ponta com ponta pra me certificar que o nó está no meio. Pego o arco. Vou passando por dentro do tubo que eu fiz. Agora sim, a gente vai utilizar aqueles furinhos, ó. Então, eu passo o arco pelo primeiro furinho saindo, olha. Depois, eu passo por baixo do nó. Porque não tem como passar direito. E depois, eu entro novamente com o arco no próximo furinho. Que fica do outro lado. Passo o arco por dentro de todo o tecido. E vou sempre arrumando. Arrumo o nozinho pra ficar bem bonito. Na pontinha, eu passo um pouco de cola. Pressiono e coloco um clips pra segurar até secar. O molde vai estar disponível na minha página do Facebook. Ficou pronto? Beijos! Vou utilizar esses tic tacs. Esse meu tá bem velhinho. E cola de silicone. Eu vou passar uma camada de cola por cima do tic tac. E eu cortei uma fileira da manta de extrace. Aí eu coloco por cima, fazendo todo o contorno. Corto o excesso. E repito o processo do outro lado. Eu dou apertadinhas pra fixar bem. Eu passo cola. E coloco a manta de extrace por cima. Corto o excesso. Eu cortei um pedacinho de três pedrinhas por duas. Que era a que tava faltando pra preencher o meio. Preencho o meio. Dou apertadinhas. Espero secar. E fica assim. Depois eu cortei um pedacinho de feltro. Um quadradinho que cubra todo o tic tac. Passo cola pelas bordinhas. E colo o feltro em cima. Eu dou apertadinhas. Espero secar. Depois de seco, eu retiro e recorto as sobras do tecido. Fica assim. Agora eu passo um pouquinho de cola nas laterais. Com o auxílio de uma agulha, eu pego várias pérolas. E encaixo por cima da cola. Depois eu pego mais. Passo pelo furo da última pérola que coloquei. Colo o restante. E dou apertadinhas. E vou alinhando pra ficar tudo bem certinho. Eu faço o mesmo processo do outro lado. Eu vou contornar primeiro as bordas pra depois fazer o centro. Agora eu passo cola no centro. E vou preenchendo com mais pérolas. Coloco as pérolas na agulha. Coloco em cima da cola. E puxo a agulha. Pressiono pra ficar bem firme. Espero secar. E fica assim. Nesse próximo eu vou usar um biquinho de pato. Eu tiro a medida da manta de estrais. E corto. Passo cola de silicone. E vou colocar três pinguinhos da Tecbond. Que é pra firmar bem. Coloco a manta por cima. Dou apertadinhas. E espero secar. Agora eu vou cortar um retângulo no feltro. Esse meu mede 5 por 1,5. Recorto. Eu vou utilizar uma lonita. Passo cola no feltro. E colo sobre a lonita. Recorto. Depois eu passo cola no broche. Dou também os três pinguinhos da Tecbond. E colo a lonita por cima. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí